Fala galera, beleza? Nozmancer aqui e hoje a gente vai fazer um Hardcore Nuzlocke no Pokémon Fire Gold Usando somente Pokémons do tipo normal As regras vão estar mais detalhadas aí na descrição do vídeo, então bora aí pro desafio A gente começa com o Syndaquil, mas logo em seguida quando a gente recebe os Pokébolas já dá pra encher o time aí, né? Tem bastante Pokémon normal no começo do jogo, então não é um problema aí a gente completar a nossa equipe Aí com o time completo, né? Já vamos partir aí pra cima do ginásio O Falkner começa com o Pidgey e eu com o Jigglypuff Coloca o Pidgey pra dormir com o Sing e já aproveita pra baixar o ataque físico dele duas vezes O Pidgey ele manda um Sand de Ataque, mas isso aí acaba ativando a habilidade do Jigglypuff, né? Que é a Competitive, que aumenta em dois estágios, né? O ataque especial dele quando algum status meio baixa aí Aí graças a esse tanto de Sand de Ataque aí que a gente acabou tomando Pra levar o Pidgey aí num golpe só O Pidgey outro é o próximo, ele manda mais um Sand de Ataque Por sorte a gente não erra o golpe, né? Com o meu dano no máximo possível, né? Dá pra levar o Pidgey outro aí numa só, finalizando a luta Agora o Sentry já evolui pro Flirt e a gente já parta o próximo ginásio O Bunksy começa com o Scyther e eu com o Jigglypuff Baixa o ataque físico dele e ele usa um Focus Energy Baixa o ataque dele de novo e pra compensar ele usa um Lear Só que acaba ativando o Competitive, né? Aí é mais um turno igual, né? Acontecendo a mesma coisa O problema é que eu tô com dois estágios a menos de defesa, né? O Scyther manda um TUN que quase arranca a cabeça do Jigglypuff fora, né? Se é que é possível Mas enfim, acabou critando o golpe do Scyther e me deixou com dois de HP só Aí acabou com o Metapod, né? Coitado, acabou levando a pior, né? Tomou o golpe que era pro Scyther Mas eu fui obrigado a trocar pro Flirt, né? Eu tomei o Kick Attack, que não tirou muito O Scyther usou mais um Focus Energy E eu usei um Defensão, né? Eu ataco ele com o Kick Attack, ele mete o pé aí usando mais um turn Eu causo um pouco de dano no Kick Attack e no Kakuna Mas o HP tá baixo, sou obrigado a trocar Mando o Pidgey, que toma pouco dano pro Bug Bite do Kakuna Aí o Wing Attack finaliza ele e agora o Scyther não tem pra onde correr, né? Ele usa um Lear e o Wing Attack finaliza ele Encerrando a luta aí do ginásio Aí o Pidgey também já evolui, né? Depois do ginásio E agora temos uma luta contra o rival Eu começo com o Jiggy Puff e ele usa o Gasly Ele usa um Spite, né? Que não funciona porque eu nem tinha atacado ainda Meu golpe não causa muito, porque ele resiste Mas o Gasly não consegue causar dano na gente Dá pra levar ele numa boa O Zubat é o próximo, ele erra o primeiro Supersonic A gente não causa muito no Disarmed Voice Só que o próximo Supersonic dele acerta E a gente acaba se batendo na confusão Aí mais um Wing Attack, não deixa o Jiggy Puff com o HP baixo Então eu troco pro Spearow, que consegue finalizar o Zubat com o Aero Ace O Croconal é o próximo Eu ataco com o Aero Ace, ele usa um Sky Face Manda o Root Root que toma um Bite E logo em seguida outro que deixa com 3 de HP Aí eu uso um Reflection e troco pro Furt O Rage dele já não tá tirando muito, né? Então eu começo a atacar com o Kick Attack O Croconal começa a bater com o Water Gun E na trocação aí a gente acaba levando a melhor E consegue finalizar a luta aí com 11 de HP sobrando Aí na Floresta, né? Tem um NPC que ensina a Redbutt E eu já aproveito e ensino pro time inteiro, né? Porque é um golpe muito bom E dá pra ensinar pra todo mundo, não tem limite Também o Redbutt vai nos ajudar a capturar o próximo Pokémon Que não é esse Heracross, né? Que é difícil de vir se estivesse procurando, não vinha É o Wypon, né? Também demora pra vir, né? Mas pelo menos quando ele veio Ele veio com a habilidade que eu queria Que é o Skill Link Que é bem útil, né? Aí o Rote Rote evolui pro Noctol E o Ratatá pro Hatchgate E com esse time aí a gente vai partir pra Witch, né? Aí bora, né? Enfrentar o meu tanque é absurdo Ela começa com a Clefairy Eu começo com o Noctol Aí eu uso um Reflect A Clefairy já manda um beijo aí pro Noctol Aí eu troco pro Diggy Puff, né? Que toma um Double Slap Mas tá tomando pouco dano, né? Dá pra ficar batendo no Redbutt aí A Clefairy ainda copia meu golpe com o Mimic Mas dá pra levar aí com bastante HP sobrando E agora vem o meu tanque, né? O bicho bravo Começa baixando o ataque físico dela, né? Mas mesmo assim o Stomp causa bastante dano Aí eu troco pro Wypon Aí eu mando aquele Fake Out, né? O obrigatório Mas a ideia é usar o Tickle Que baixa ataque e defesa ao mesmo tempo, né? Então eu troco pro Noctol O Stomp já tá atirando bem menos, né? A Miltank ainda manda um Attract, né? Mas a gente consegue usar o Reflect mesmo assim Aí eu mando o Redcate, né? Que consegue segurar dois Stomp Sem perder muita vida Aí o Redbutt do Redcate já tá dando um bom Aí é graças a toda nossa paração, né? Dá pra resistir aí os golpes do Miltank E o Redcate consegue finalizar a luta A Whitney dá aquela chorada, né? E se recusa a entregar a Insignia, né? Coisa que acontece mais de uma vez em Jotô Mas aí depois a gente avança Depois que o Bimo dela passa Agora tem mais uma batalha contra o rival Ele começa com o Haunter E deu pra ver que eu tava bem preparado, né? Porque eu tô com o Flirt sem golpe nenhum pra bater nele Então eu tenho que trocar pro Noctol Ele usa um Curse E com isso dá pra finalizar ele em um 100 Redbutt só Por causa do Curse eu troco pro Redcate Que toma um Scary Face Eu troquei pro Diggy Puff Pra ver se ele usava outro Scary Face Mas ele acaba usando um Ice Fang, né? Que causa bastante dano Então eu sou obrigado a trocar, né? O Diggy Puff sem conseguir atacar Aí eu mando o Ipon que ataca com o Fake Out, né? Aí eu uso um Tickle pra baixar o dano dele E diminuir a defesa também Aí depois de usar dois eu acabo trocando, né? Porque o meu HP já tá baixo Mando o Flirt que toma um Water Gun Mas o Redbutt tá causando bastante dano E a gente ainda segura mais um Water Gun, né? E o próximo Redbutt consegue levar o Croconal Contra o Zubart ele é mais rápido E usa um Mig Attack O Redbutt causa bastante dano nele Eu mando o Redcate, né? Que finaliza o Zubart O Magnemite é o próximo O Bite causa menos da metade Ele manda um Thunder Wave Mas por sorte o próximo Bite sai Ele ataca com o Spark Mas a gente sobrevive E consegue finalizar a luta aí num Bite Aí seguindo adiante Na próxima rota a gente tem o Taurus pra capturar Que é um Pokémon brabo, né? Ele veio com a habilidade Intimidate Que é bem útil nos locks Também temos aí a Mewtank pra capturar, né? Outro Pokémon brabo A Mewtank também veio com o Nature Neutra E a habilidade Chique e Fat, né? Que vai ajudar bastante ela a tankar Agora nós temos o Ginásio do Morty Ele começa com o Gastly e eu com o Taurus O Payback já é suficiente aí pra levar numa só O Raunter é o próximo e também cai num Payback só O Gengar consegue segurar um Payback, né? Mas não adianta de muita coisa Já que ele usa um Main Luck Só que a habilidade do Gengar, né? O Cursor de Body Acaba desativando aí o Payback Aí eu sou obrigado a trocar pro Furt, né? Contra o Raunter Mas dessa vez a gente tem o Surf pra atacar, né? Não tá sem golpe nenhum O Raunter aí até tenta causar um pouco de dano Com o Sucker Punch, né? Mas não causa muito E o Surf aí consegue levar ele E o Furt aí consegue finalizar a luta Agora a luta contra o Chuck Essa é bem perigosa, né? Já que se o Focus Blast acerta Causa muito dano Então eu começo aí com o Digpluff O Primeape usa um Lear, né? Que baixa a minha defesa Só que ativa o competitive Com isso o Desarm Voice Leva ele numa só O Polirat é o próximo Mas ele é mais rápido, né? E me acerta com o Hypnose O Polirat começa a usar a Double Team, né? Que não é muito bom Ele consegue usar ainda 2 antes do Digpluff acordar Mas o Desarm Voice acerta, né? Causa bastante dano Só que o Polirat põe o Digpluff pra dormir de novo Aí o Focus Blast do Polirat acerta, né? Só que como o Digpluff é tipo falho e normal Ele toma dano neutro pro Focus Blast, né? Senão eu acho que ele já teria ido aí com esse golpe Então a gente consegue finalizar a luta aí Com o Digpluff Aí na cidade que a gente enfrenta o Chuck Tem esse NPC aí, né? Que mostra as IVs dos Pokémons Bom, os meus Pokémons não saíram muito fortes, né? Mas o Taurus tá simplesmente incrível, né? Com esse 1 IV de ataque, né? Totalmente excelente Aí o Girafarig entra pro time E já vamos pra ti aí pro ginásio do Price Bom, a Mil Tank é perfeita pra esse ginásio, né? Por causa da habilidade Chick-Fetch Ela toma pouco dano pra gelo Eu uso um Defense Curl pra aumentar o dano do Rollout, né? O Ice Wind não causa nada de dano Mas perder velocidade não é tão importante assim, né? O Rollout tá aumentando de dano O Seal usa Hail Mas ele cai no terceiro Rollout A Mil Tank toma bem pouco dano pro Julgong, né? E o Rollout acaba levando aí a Julgong O Losswine é o próximo Ele acerta o Mandibomb Mas o Rollout totalmente destacado, né? Causa muito dano Não tem como ele tankar E a gente consegue terminar esse ginásio aí bem de boa Agora o Ipon evolui pro Ambipon E o ginásio da Jasmine é o próximo Esse ginásio aí é um pouco complicado, né? Por causa do Steelix Eu começo com o Girafarig contra o Magnemite Eu ataco com o Crunch Não causa muito E o Magnemite manda um Thunder Wave No próximo turno manda o Crunch de novo Mas agora eu tomo um Thunderbolt, né? Que causa bastante dano O Magnemite manda um Supersonic E por sorte o Crunch sai e consegue finalizar o Magnemite Aí contra o próximo Magnemite Eu troco pro Tauros Toma um Thunderbolt Que causa um pouco menos da metade Aí eu ataco o Payback, né? Que tá causando um terço da vida O Magnemite manda um Thunder Wave E como o Payback não finaliza, né? Aí a gente tá com Paralyze, né? Eu troco pro Ambipon Que toma um Mirror Shot Mas o Fake Out aí já consegue levar O próximo é o Steelix, né? Que é extremamente difícil, né? Pro nosso time levar Mas já manda aí um Tickle O Aranteu causa bastante dano, né? Então eu troco pro Mil Tank Que segura o golpe bem melhor que o Ambipon Aí eu ataco com o Wake Up Slap Mas não causa muito dano Mesmo sendo super efetivo Aí eu tomo um Scritch E tenho que trocar, né? Pra tirar essa debuff de defesa aí, né? O Pidioto toma bastante dano pro Aranteu Então eu troco de volta pra Mil Tank Eu continuo no Wake Up Slap Por sorte o Steelix usa Sandstorm Bem melhor que o Aranteu, né? Que pode acabar abaixando a defesa Ou até o Rock Slide, né? Que pode causar flint E a gente mantém aí no Wake Up Slap O Aranteu não causa muito E a gente consegue levar o Steelix Finalizando esse ginásio Aí a próxima luta contra o rival Ele começa com o Golbat E eu com a Girafarig Eu ataco o Psybin Que não leva O Golbat manda um Lit Life Que é super efetivo, né? Causa até bastante dano, né? Pra um golpe que é fraco Aí no meio da luta A gente aprende o Psyche E o Dark Pulse Que vão ser bem úteis Mais pra frente O Psyche Que dá a Girafarig E clita no Feraligator E eles um Agility Que não adianta de nada Já que no próximo golpe ele cai Contra o Raunter Eu troco pro Taurus O Payback não é o suficiente pra levar Mas ele acaba se matando aí com o Curse Mas por causa do Curse Eu preciso trocar Eu mando o Ambipo Que chega tomando o Thunder Wave Eu ataco com o Fake Out, né? Como sempre Mando o Furi Swipes Que causa bastante, né? Levando em conta que ele resiste O próximo Furi Swipes erra E eu acabo tomando 2 Mirror Shot Aí eu sou obrigado a trocar de Pokémon Manda a Mil Tank Ela tomou 1 Mirror Shot Mas finaliza o Magnemite no Body Slam O Sneasel é rápido Mas como ele sabe Que não vai causar dano na Mil Tank Ele usa um Screech E o Wake Up Slap, né? 4 vezes super efetivo Consegue finalizar a luta aí contra o rival Agora eu uso uma Moonstone, né? Que eu tenho desde o começo do jogo, na verdade Porque quando eu capturei a Digly Puff Ela veio com uma Moonstone Só que eu tava esperando aprender Hyper Voice E aprender os outros golpes antes de evoluir O Pidgeotto evolui também E a gente já captura um Lick Tang pro time E já evoluímos ele também Agora o Ginásio da Claire Pokémon Dragão Ela começa com o Dragonair E eu com o Wigglytuff Eu ensino o Ice Beam, né? E coloquei o item, né? O Never Match Ice Pra aumentar o dano de gelo A gente causa bastante O Slum não causa muito Mas a gente acaba tomando 2, né? E perdemos aí bastante HP com isso A próxima Dragonair já chega mandando o Thunder Wave Por sorte, ela erra o ataque A gente consegue atacar e derrubar a Dragonair com o Ice Beam Mais uma Dragonair Mas dessa vez o Paralise pega o Lick Tuff Eu tomo o Slum e acerto o Ice Beam de novo Eu tomo o Slum e o Ice Beam precisa de 2 pra finalizar, né? É bem perigoso ter deixado a Wigglytuff aí Porque um golpe crítico podia ter me levado Mas acaba dando certo, né? O Ice Beam consegue levar Mas como eu só tô com 30 de HP E a Kingdra é a próxima Eu troco pro Lick Lick Por sorte, né? A Kingdra erra o Hydro Pump Mas o próximo acerta Causa menos da metade Mas o meu Thunderbolt não tá causando muito dano Eu tentei mais um, né? Pra causar a Paralisia Não deu certo E o Hydro Pump acertou Ainda bem que não critou, né? Eu troco pra Mil Tank A Kingdra erra Eu ataco com o Body Slam Não é o suficiente pra finalizar Aí eu tomo um Hyper Beam Mas a Mil Tank segura bem, né? E no próximo Body Slam A gente leva a Kingdra Finalizando a luta contra a Claire Mas ainda não acabou, né? Porque a Claire tá cheia de mimo aí também Que nem a Whitney A gente é obrigado aí No Clube dos Calv Pra fazer o desafio Finalmente a Claire aceita Que ela perdeu E entrega a Insignia pra gente Agora é a última batalha contra o rival E pela segunda vez Eu começo com o Pokémon errado, né? O Pidgeot contra o Sneasel Mas o Ice Shard Causa bem pouco E a gente consegue causar bastante dano no Fly Mais um Ice Shard do Sneasel E a gente finaliza no Headbutt O Feraligatr é o próximo E eu troco pra Mil Tank, né? Porque eu imaginei que vinha um Ice Fang Bom, o Mil Tank toma quase nada de dano, né? Pro Ice Fang Então eu bato de volta com o Body Slam Que não tá causando muito E o Waterfall do Feraligatr tá causando bastante dano, né? Mas a diferença é que eu tenho o Milk Drink pra me curar E a gente troca mais alguns golpes, né? E dá pra levar o Feraligatr no Body Slam Eu acabo com um pouco menos da metade da vida E contra o Golbat Eu já recupero o HP de novo O Body Slam causa bastante, paraliso O Air Cutter do Golbat não causa quase nada de dano Eu pensei que ia dar pra levar ele em dois Mas parece que não Mas bom, eu aproveitei pra me curar, né? E levar no Body Slam no próximo turno Contra o Magnemite eu ataco com o Wake Up Slap Causa mais da metade Eu tomo um Shard Beam A Mil Tank segura de boa O próximo Wake Up Slap finaliza E o Raunter ao próximo Eu ataco com o Zen Headbutt Mas não antes, né? De tomar um Sucker Punch, né? Que também não causou nada de dano E meu golpe ele leva o Raunter Mas contra o Cadabra eu decido não arriscar, né? E troco pra Girafarig O Cadabra usa um Disable Que não funciona porque eu não ataquei ainda Eu ataco com o Dark Pulse Que não finaliza Mas o Cadabra não nos causa muito dano E dá pra finalizar a luta contra o rival de boa Sem nenhum problema Agora a gente tem a Elite pela frente, né? E o primeiro é o Treinador Psíquico Will Ele começa com o Chato E eu com a Girafarig Eu ataco com o Dark Pulse E causa bastante dano E o Chato toma um Flint Do golpe Com isso a gente leva ele sem perder HP O próximo Chato ele é mais rápido E usa um Confuse Ray Por sorte o Dark Pulse sai igual E ele causa bastante dano O Chato ataca com o Arrow Ace Não tá causando muito E a gente se bate na confusão Mais um Arrow Ace do Chato Mas agora a confusão acabou E o Dark Pulse derruba o Chato O próximo é o Exegutor Eu troco pro Lick Lick O Exegutor erra o primeiro E não só o primeiro Ele erra o segundo também Aí eu ataco com o Flamethrower Que causa bastante dano E um Bane também, né? No próximo turno Ele decide atacar com o Psyche Que não causa muito E a gente consegue levar no Flamethrower A Jinx é a próxima Ela tenta mandar um beijo ali Pro Lick Lick Que acaba errando Eu sigo no Flamethrower Mas no próximo turno O Lovillikis acerta E a Jinx começa a atacar com o Psyche Eu sou obrigado a trocar pro Miltank Que já chega aí Perdendo metade da vida num golpe Ainda bem que a Miltank é rápida E consegue atacar primeiro E levar no Body Lan O Slowbro é o próximo Eu troco pro Wigituff O Slowbro usa um Curse Mas defesa física Não vai proteger ele Desse Shadow Ball aí, né? E com toda a inteligência, né? Do Will Ele, ao invés de atacar Ele usa mais um Curse, né? E já cai no próximo Shadow Ball Finalizando a luta aí contra o Will O próximo é o Koga Com um Pokémon venenoso Ele começa com o Pariados E o Paxirafarig Eu ataco com o Psyche, né? Que é o suficiente pra levar numa só A Venomote é a próxima E o Psyche que grita E também leva numa só Eu não sei se precisou desse critical ou não Mas agora vem o Fortress Eu troco pro Leak Leak Ele usa um Protect Na verdade, um não, né? Ele usa três seguidos Até que o Flamethrower finalmente acerta Ele ainda fica com um de HP, né? Por causa do Sturge Ele manda um Toxic Spikes Mas não adianta de muita coisa, né? E o próximo é o Muk Esse sim é mais complicado, né? Ainda mais que ele já chega metendo o Toxic Aí meu Flamethrower não causa nada de dano nele E ele ainda usa um Minimais Ele consegue usar dois, né? E eu não acerto ele Sou obrigado a trocar por causa do Toxic Eu mando a Girafariga Ela toma o Poison do Toxic Spikes E também toma um Gank Shot Que causa um dano absurdo Eu já tive que trocar de novo Dessa vez pra Mill Tank Que segura o Gank Shot bem melhor, né? Só que ela tá com Poison também Eu começo a me curar aí no Milk Drink, né? Pra ver se esse golpe do Buck erra alguma hora Ele usa um Minimais Então eu arrisco aí um Zen Redbutt Que acerta, né? E o meu próximo Zen Redbutt também acerta A Mill Tank tá com a mira afiada aí hoje O Crobat é o próximo Eu mantenho a Mill Tank Eu me curo E o Crobat usa um Double Team Mais um aí que tá na sacanagem, né? Bom, eu arrisco o Zen Redbutt de novo E realmente acerta, né? Pelo jeito não tem escapatória da Mill Tank, né? Porque ela também acerta o próximo O Cross Poison não causa muito dano na Mill Tank E o próximo Zen Redbutt Obviamente, né? Acerta também aí E finaliza a luta contra o Kouga Com a Mill Tank e Sniper Agora o próximo é o Bruno Esse é bem difícil, né? Contra o nosso time Mas vamos pra cima Ele começa com o Hitmon Top E eu com o Wigglytuff Eu tomo o Intimidate E já ativo o Competitive O Desarm Voice Não é um golpe tão forte, né? Então ele não leva numa só O ataque especial do Wigglytuff Também não é lagra de coisa Mas o counter dele falha, né? Só que ele é mais rápido Ele usa um Dig Mas felizmente esse Dig Não causa tanto dano assim Dá pra levar o Hitmon Top Com o Desarm Voice No próximo turno O próximo é o Hitmon Shun Ele tem Bullet Punch, né? Que é super efetivo Mas não é um golpe com um dano tão alto assim E também não é Stab Então dá pra segurar E levar ele no Desarm Voice Mas depois de tomar dois Bullet Punch Contra o Hitmon Lee Eu sou obrigado a trocar, né? Pro Pidioti Eu tomo um Blaze Kick Não causou muito, né? E ainda bem que eu não tomei o Burn E o Fly já é suficiente aí Pra levar ele numa só Mas o próximo é o Machamp, né? Que provavelmente é o mais forte Que a gente tem que enfrentar Eu arrisco usar um Feather Dance, né? Que baixa dois stages de ataque dele Por sorte o Cross Chop não Krita, né? Eu troco aí pro Taurus Que causa o Intimidate E pra baixar ainda mais o dano Só que o Machamp Ele usa um Revenge Que normalmente é um golpe, né? Que causa mais dano Se tu já recebeu dano no turno Só que se Revenge ele Krita Que ignora todos os debuffs de ataque Que ele tomou, né? E isso leva o Taurus numa só Não era um Pokémon Que eu tava esperando perder Antes do Lance Mas acontece em Luzloc, né? O jogo segue E eu mando a Girafarig Que não finaliza num Psyche só O Cross Chop ainda causa bastante Mas a Girafarig consegue levar o Machamp O Onix é o próximo Mas ele tem a defesa especial muito baixa E o Psyche que é o suficiente Pra levar ele Finalizando a luta contra o Bruno Com uma baixa aí no time, né? A próxima é a Keren Com Pokémon do tipo Dark Ela começa com o Umbreon E eu com o Wigglytuff Eu já chego tomando o Confuse Ray E eu acabo me batendo na confusão O Umbreon usa um Dark Pulse Não causa muito Mas a Wigglytuff se bate de novo Mais um Dark Pulse E finalmente o Desarm Voice sai Causa bastante Mas o azar continua, né? E o próximo Dark Pulse do Umbreon Causa flint E a gente ainda acaba tomando mais um, né? Antes de finalizar o Umbreon Com pouco HP, né? Eu tenho que trocar por Lick Lick Contra Vale Plume Não causa quase nada E a gente toma um Petal Storm ainda, né? Antes de conseguir atacar com o Flametower Mais um Petal Storm E o próximo Flametower do Lick Lick Leva Vale Plume Mas agora a gente tá com pouco HP, né? Contra o Gengar Eu troco pra Girafarig Que já chega tomando o Focus Blast Que causa muito dano, né? Mesmo sendo neutro na Girafarig Bom, se for super efetivo Então já era aí pra quem tomar esse Focus Blast Por sorte o Focus Blast erra mil tanques, né? Ele tem 30% de chance de errar O Gengar, ele erra mais um E o Miltank acerta o Zen Redbutt crítico Parece que ele não calibrou o golpe dessa vez, né? Mas eu acho que o Miltank tancava um pelo menos Bom, por sorte a gente não precisou descobrir, né? A gente não tomou nenhum Contra o Murkull eu ataco com o Bodyslum O Murkull não causa muito Então dá pra levar ele numa boa O Wake Up Slap causa um pouco mais da metade da vida Só que ele usa um Nest Plot Então deu pra levar ele no próximo turno No Wake Up Slap Sem tomar dano E a gente consegue finalizar a luta aí Sem perder nenhum Pokémon pra esse Gengar Só que agora a gente tem a batalha contra o Lance, né? Campeão aí, o acumulador de Dragonite Ele começa a batalha com o Gyarados E eu com o Wigglytuff O Intimidate ativa o Competitive Mas mesmo assim O Thunderbolt não leva numa só Eu não tava esperando por isso Eu achei que ia levar numa só O Waterfall ainda causou bastante dano, né? Bom, o ataque especial do Wigglytuff Não é lá grande coisa, como eu já disse E a defesa do especial do Gyarados é bem alta, né? Mas graças ao Paralyze A gente ataca primeiro e consegue levar Contra o Aerodact Eu tento Paralyze de novo, né? Com o Thunderbolt Mas não antes de tomar um Rock Flight Então eu sou obrigado, né? A trocar por Leaky Leaky Eu tomo um Arrow Ace Seguido de um Rock Flight Mas o meu Ice Beam consegue derrubar o Aerodact Agora vem, né? O primeiro Dragonite Ele erra o Dragon Rush É 25% de chance de errar O Ice Beam não é o suficiente também Pra levar ele numa só Ele ataca com o Hyper Beam Mas a gente segue vivo, né? Ele leva o Dragonite no Ice Beam O próximo é o famoso Pokémon Dragão O Charizard Eu troco pra Miltank, né? Que toma pouco graças à habilidade Tickfetch Então eu ataco com o Body Slam Causa um bom dano E o mais importante, o Paralyze Eu tomo mais um Flamethrower Mas agora dá pra ficar me curando, né? Até ele paralisar E daí dá pra levar esse Charizard aí O meu Tank tá com um HP bom aí Pra enfrentar o próximo Dragonite Eu mando mais um Body Slam E o meu Tank que tá fazendo milagre, né? Pelo time Causa mais um Paralyze Como eu tô com pouco HP Eu sei que vem pela frente, né? Eu troco pra Wigthuff Que é imune a esse Outrage E graças ao Paralyze Que o meu Tank causou A gente consegue atacar primeiro E levar no Ice Beam Só que tem mais um Dragonite, né? Eu troco então pra Girafarig O Dragonite, ele erra o Thunder Eu ataco com o Thunderbolt Que clita Mas acabo tomando um Thunder Wave Por sorte, o Dragonite erra E a Girafarig Causa bastante dano no Psyche Mas dessa vez o Hyper Beam acerta Mas aí a gente consegue finalizar No próximo turno Derrotando o campeão E finalizando a luta E com isso O nosso time aí de Pokémon normal É a campeão da Liga de Jotô Mas ainda não acabou por aí, né? Tem mais um treinador Que eu quero enfrentar Então já vamos partir aí Pra enfrentar o Red Ele começa com o Pikachu, né? Pikachu level 81 Aí dei um oi aí pro Ursaring, né? O novo membro do time Ele tá com o Bunny Por causa da habilidade Kickfit Pra ele conseguir atacar primeiro Só que o Earthquake não leva o Pikachu E eu acho que ele tá com o Light Ball equipado Porque o Volt Tackle dele Causa tudo de dano E mais um pouco no Ursaring Então Podem dar tchau aí pro Ursaring Foi a participação dele, foi essa Mas o Pikachu se mata junto, né? O Aspion é o próximo Eu mando a Girafarig Usa um Nest Plot E o Aspion usa um Reflect Ele ataca com o Dazzle Green Não é o suficiente pra nos levar, né? E o Dark Pulse finaliza ele O próximo é o Snorlax Eu ataco com o Psyche Que causa menos da metade E o Bodyslum finaliza a Girafarig Bom, como é a última luta Que eu vou fazer no jogo Perder Pokémon não é um problema Eu já mando a Miltank Que mesmo com o Wake Up Slap Super efetivo Não tá causando muito dano, né? Só que o Snorlax Ele usa um Rest E o Wake Up Slap Causa mais dano em quem tá dormindo Mas também acorda, né? Ou seja, a gente Tem alguns turnos aí Da Miltank acordando Com o Snorlax no Tapa E parece que eles vão ficar nisso aí Pra sempre, né? Mas uma hora o Snorlax Ele cai O Venossauro é o próximo Eu ataco com o Zen Redbut Causa um pouco menos do que eu esperava, né? E ele usa um Sunny Day A gente não consegue finalizar ele No Zen Redbut E o Venossauro manda um Solar Beam Que derruba o Miltank Eu mando o Pidgeot Tento finalizar no Redbut Mas ele usa um Full Restore Eu devia ter usado o Fly Mas, bom No próximo turno Eu ataco com o Fly Que causa bastante dano E consegue derrubar o Venossauro Contra o Blastoise Eu uso um Fly Ele manda um Rain Dance O Fly causa quase um terço da vida Mas ele acerta o Blizzard, né? Que ainda crit E acaba levando o Pidgeot Eu mando o Leak Leak Ataco com o Thunderbolt Que dá um bom dano, né? Mas a gente também toma um Surf Sigo no Thunderbolt Mas ele usa o Full Restore Pra se curar Tomo mais um Surf Continuo no Thunderbolt Aí o Surf me deixa com pouco HP Mas agora o Thunderbolt Crita, né? Pra acabar aí com essa brincadeira Por último é o Charizard Ele é mais rápido E o Air Slash Leva o Leak Leak O Flametower Ele causa bastante dano Na Wiggy Tough, né? Mas por sorte Parece que o Thunderbolt Vai levar em dois hits, né? A gente toma mais um Flametower E o Thunderbolt Leva o Charizard Com isso a gente derrota o Red Finaliza o jogo aí Com o nosso time de Pokémon normal E é isso aí Quem gostou do vídeo Deixa um like Pra dar aquela força E se inscreve aí no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E valeu Até a próxima